Só as árvores são naturais O resto é tudo fruto da mente do homem Só as árvores são naturais Hostes e adultos nascem, crescem, somem publicidades Variedades enchendo a noite de cor Pensamento, velocidade no mundo que o homem criou Onde só as árvores são naturais O resto é tudo fruto da mente do homem Só as árvores são naturais Postes e adultos nascem, crescem, somem A carência, a vontade, eletricidade, luz Sinais, toda ausência de liberdade Que o dia atrás, hoje só as árvores são naturais O resto é tudo fruto da mente do homem Só as árvores são naturais Postes e adultos nascem, crescem, somem A carência, a vontade, eletricidade, luz Sinais, toda ausência de liberdade Que o dia atrás Onde só as árvores são naturais Onde só as árvores são naturais O resto é tudo fruto da mente do homem Só as árvores são naturais Postes e adultos nascem, crescem, somem publicidades Na madrugada o olhar é calmo e tem um tempo para se lecionar pela vizinhança Os elementos que me interessam Não aqueles que possam trazer lembranças ou dissonâncias à harmonia da noite Mas simplesmente os que estão Expostos ao sereno e à luz branca Não querem entrar Não querem deitar Não sofrem de insônia Só as árvores são naturais O resto é tudo fruto da mente do homem Só as árvores são naturais Postes e adultos nascem, crescem e não sofrem de insônia Pode faltar Só as árvores são naturais Viva Você que gosta